O Brasil está mergulhado em uma crise onde o comércio não vende, a indústria não produz, a política econômica do país está descontrolada. E diante deste panorama, o que mais se ouve falar é sobre o tal do desemprego. É aí que precisa entrar a criatividade dos brasileiros e muitos têm feito da crise uma oportunidade. Olha só o curso de cabeleireiro do Senac, sala lotada. O aumento foi de, em média, 30%, porque o mercado de beleza é um mercado que não está em crise. E aí, se não está em crise, as pessoas precisam se qualificar. Invertir no mercado da beleza é uma das saídas, dizem os economistas. É um dos poucos setores que vem sendo menos abalado por tanta instabilidade econômica. E quem pretende investir nisso, a palavra-chave é qualificação. E foi este o motivo que levou a Auriene a procurar um curso profissionalizante. É que na empresa da família dela, do ramo da construção civil, as coisas não vão tão bem assim. Trabalhamos nesses edifícios, colocando forros, revestindo. E houve uma queda muito grande, muito grande mesmo. De 50 funcionários, hoje nós estamos com 5 famílias. Da construção civil para o setor da beleza, e vem um salão por aí. Vou construir, vou montar. Vou montar um, expandir um, dois, três. E acredite, a mudança da Auriene é um caminho certo, segundo o gerente de capacitação do SEBRAE. A Auriene está fazendo algo que muitos empreendedores deveriam fazer nessa situação. Nem sempre o seu ramo de atividade, nesse momento, está vivendo uma punjança. E ela mudou. Está pensando diferente, está empreendendo. E com apenas três meses no curso, a futura cabeleireira vem mandando bem. Palavras de uma outra profissional do ramo, que vem acompanhando o desenvolvimento da amiga. Está muito bem. Onde ela está, eu vou à procura dela, no serviço dela. Salas lotadas é o sinônimo da qualificação. Tem muita gente querendo investir no setor de beleza diante de um número divulgado pelo SEBRAE, que nos últimos cinco anos o segmento cresceu cerca de 649% no Brasil. E foi diante deste dado que a Sandra Saldanha resolveu também investir. Não só num simples salão de beleza. Inovação, um salão sobre quatro rodas. É uma área que se você não estiver se atualizando, você não consegue acompanhar. Uma área que cresce muito todos os dias. E com um ano no mercado, em pleno período de crise, ainda é possível ajustar a empresa. Viu, Sandra? Um dos principais fatores, do meu ponto de vista, é a situação financeira da empresa. Esse planejamento financeiro. Aquela velha história do empreendedor, dele não cruzar os braços. De ele ter essa atitude, esse comportamento empreendedor, de pensar várias situações. Será que tem algo que ele está desperdiçando, por exemplo, energia? O bom é que a ideia da Sandra a acompanha. E isso tem facilitado a vida de muita gente. O senhor estava passando por aqui pelo centro. É, e vi o ônibus aqui, vi o salão, móvel, né? Eu vou passar, vou cortar o meu cabelo aqui. Esta é a prova que criatividade, qualificação e a aposta no mercado interno do Brasil é a saída para um período negro na economia do país.